Olá amados e amadas tudo bem com vocês hoje o vídeo que é um vídeo muito legal que me deixa muito feliz que hoje é o vídeo de falar quem ganhou a maleta né a maneta lá no Instagram então já te convido já para você se inscreve no Instagram que lá vai ter muito mais sorteio tá bom porque porque no YouTube não permite mais infelizmente né mas no Instagram vai estar lotado sempre de sorteio lá para vocês porque essa foi entrega da maleta da ganhadora que ela vai entrar na sequência desse vídeo você vai ver ela e quero falar para ela parabéns por ter acreditado e ido lá feito tudo bonitinho conforme era o regulamento parabéns amada o nome dela é Jéssica e fiquei muito feliz exatamente também porque porque eu sei da história dela agora conhecendo ela melhor fiquei mais feliz ainda parabéns viu querida e você também se inscreve no canal dela já te convido ela tem muita coisa legal lá que você também vai se identificar com ela tá bom beijou segue o vídeo aí conheça quem ganhou a lindona aí tá bom Oi gente tudo bem com vocês eu me chamo Jéssica SuraJS a ganhadora da maleta do sorteio do Instagram da Renata Turato já chegou aqui a caixa ainda não abri então vocês vão conferir todos os detalhes dessa maleta no meu canal eu também sou youtuber com certeza o link do meu canal vai estar na descrição desse vídeo então convido a vocês a se inscreverem no meu canal a me visitarem dar o joinha comentar lá no vídeo que vai sair no canal sobre essa maleta quero estar agradecendo a Renata né muito obrigada eu sempre me inscrevi em vários sorteios mas dessa vez obtive êxito né gente com pensamento positivo eu ganhei essa maleta ela entrou em contato comigo eu vou estar detalhando tudo que aconteceu lá no meu Instagram e também no meu canal com vídeo específico né sorteio da maleta que eu consegui né estou muito feliz gente quando abri meu Instagram tava lá você foi a ganhadora da maleta então vou estar ligada nos próximos sorteios peço também que você se inscreva no canal dela segue lá no Instagram fiquem ligados no próximo sorteio eu estou muito feliz com certeza eu vou amar essa maleta e veio em boa hora né gente eu tô muito feliz então muito obrigada Renata e olha gente meus inscritos meus seguidores seguidores segue lá Renata Turato se inscreve no canal dela e também se inscreve no meu canal viu gente muito obrigada beijo Renata